A notícia faz capa da revista TV Guia desta semana, Toni Carreira, cartada final. No corpo da notícia pode ler-se que é tudo ou nada para Toni Carreira e Fernando Antunes, os pais de Sara, que faleceu num trágico acidente na A1. No próximo dia 23 de fevereiro, o processo de crime iniciado no seguimento do acidente volta à fase de debate instrutório, um procedimento legal prévio ao julgamento. Esta repetição do debate instrutório acontece após os recursos de Toni e Fernanda, que se constituíram assistentes neste processo. Também a fadista Cristina Branco, uma das intervenientes no acidente e erguida, junto com o condutor Tiago Pacheco, pediram a abertura de instrução para se defenderem das acusações, essencialmente por não concordarem com os crimes que lhe foram atribuídos. Ivo Lucas, também erguido, que conduziu ao jipe de Sara, alegadamente em excesso de velocidade, não avançou com qualquer procedimento instrutório e, por isso, vai seguir diretamente para julgamento. Assim, por não pedir abertura de instrução, Ivo não é obrigado a estar presente nesta diligência do Tribunal Santarém, mas vai estar representado pelos seus advogados. Os pais de Sara insistem que também deve ser acusado do homicídio negligente Paulo Neves, o condutor que seguia uma velocidade inferior à mínima permitida por lei em autoestrada, 50 kmh, e que acusou, 4 horas depois do acidente, uma taxa de alcohomia de 1,18 gramas por litro de sangue. Muito obrigada por assistir!